tem a barriga tipo é sapo que lhe foderam no cu, se idoso de merda, se é o bêbado de merda que quando bebe se mijava com de merda cheirava bode xixi na cama, mais velho mijono, ele se mija na cama, essa é que vai ser o nosso presidente, quando bebia, bebia assim porca leva, olha xixi no higi no carneiro, bem mijono, bem mijono, mija na cama, depois de beber, depois de ficar todo bêbado, olha o xixi do colhão que está saindo, você tem que aguentar sua puta do xixi, porque precisa do dinheiro da renda, mais velho mijono de merda, com de merda, como assim? o brato se chega não, amor, ou eu ou o telefone oh, como assim? pera oh, como assim? pera